1, 2, 3, 4 Desculpa Estamos em um momento Se você gostar desse vídeo se inscreva Toca o sininho para não perder as notificações E deixe seu like para nos ajudar Visite nosso site www.lcsgame.com.br Faça suas compras desse jogo E de muitos outros que lá Estão disponíveis Lembrando a vocês também que Resident Evil 3 Remake E Final Fantasy Remake Serão lançados no mês de todo mês Já encontram-se Disponíveis em nosso site Ok? Então sem mais delongas Vamos a esse emocionante Capítulo de Darksiders Gêneros Vamos lá Só podia ser o inferno mesmo Para aparecer tantos Bichinhos dentro Dá para lá Dá para lá Já acendemos um aqui Já acendemos um aqui Precipício Eita essa grucha de novo Apenas Preoconar Apenas 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 Tem cuidado com essas elementos. É perigoso Apenas 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 Uma coisa que eu diria sobre o inferno... A cada vez mais razão que devemos agir rapidamente. O consul é que tem isso para o Lúcio. Ele matou o balanço. Nós nem sabemos o que ele fez. A nossa causa é justa. Você deve tentar me perguntar algumas perguntas por um tempo. Brato, por seu motivo, deixe-nos continuar em silêncio. We fear nothing. Vamos lá. 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 Eu amo isso! O fogo pega nele! O segundo começa a soltar! O fogo pega nele! Vamos ir aqui pro outro lado! Ignorância pra falar que o cavalo não pode entrar nessa área! Uma criatura aqui. Uma criatura aqui. Um, desculpe! Um, desculpe! Dia de rir! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um outro a ir. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eistem a treinamento É um попадando A CIDADE NO BRASIL Você está correndo, né? É, está correndo, guerreiro? Não tem mais um aqui... O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL As missões do Darksider e Gênesis Vamos acionar aqui O objeto aqui no calabouço Então se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Toque o sininho para não perder as notificações E deixe seu like Não esqueça também de passar em nosso site www.lxgame.com.br Faça suas compras com segurança E qualidade Então até o próximo vídeo Valeu! Oh, e, uh... Eu não sou